e se tem alguma que tá em alta que vale a pena eu tenho muito medo essas para ter muito golpe também né tem aquele negócio jogadores do Palmeiras não teve perder uma grana com criptomoeda criptomoeda é um negócio incrível é um negócio que já está mudando e vai mudar o nosso mundo para em pouco tempo a maioria das empresas já estão usando criptomoeda os bancos já estão negociando criptomoeda o que que é uma criptomoeda cara lá em 2008 teve aquele aquele rolo naquela crise violenta lá nos Estados Unidos que eu vou simplificar bem aqui tá vou resumir bem resumindo os bancos começaram a dar crédito para todo mundo você quer empréstimo quero eu quero quero aí um monte de gente começou a investir porque lembra que eu falei quando alguém investe o banco pega essa grana para emprestar para o pobre né ou para o empresário ou para quem quer que seja as pessoas começaram a investir 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 porque o banco tava prometendo rentabilidades muito altas só que eles começaram a emprestar dinheiro para quem comprovadamente não tinha condição de pagar aquilo e aí que aconteceu o banco começou a pegar a grana de todo mundo começou a emprestar para todo mundo e as pessoas não conseguiram pagar esse monte de gente não tá pagando como que o banco vai devolver o dinheiro que a gente deu para lá né ele deu ruim total e houve quebra 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 coisa para caramba banco quebrou até chegar no leman brother já que era enorme quebrou mano bancão quebrou deu ruim e a galera começou a ficar pensando velho que que sacanagem da desgrama né porque um monte de gente se ferrou milhares de milhões de norte-americanos se ferraram veio o maior desemprego dos últimos anos lá muita gente se lascou e aí o governo fez o que deu dinheiro para os bancos os bancos se ergueram todo mundo se ferrou e os bônus dos presidentes dos bancos continuaram ganhando todos os bônus até ferrou todo mundo e continua rico as pessoas começaram a ficar mordidas velho que sacanagem mano a gente é totalmente dependente dos bancos a gente deixa o nosso dinheiro no banco o banco fala quando que a gente pode ter quando que a gente pode sacar estabelece regras de horário estabelece se a gente pode sacar ou não como por exemplo não sei se você já tentou mas mano mandar dinheiro para outro país é um parto você tem que ir na agência lá para deixar teu sangue lá é muito complicado aí naquela época em 2008 as pessoas começaram a pensar velho como que a gente pode fazer um dinheiro que não esteja atrelado a banco nenhum que não esteja dominado centralizado nos bancos assim surgiu o Bitcoin que foi a primeira criptomoeda do mundo um cara até hoje não sabe se foi um homem ou se foi uma equipe chamado Satoshi Nakamoto ele criou o negócio ninguém sabe quem é até hoje ele soltou na internet lá um bagulho extremamente incrível esse cara foi um gênio e hoje Microsoft usa o que ele criou que chama blockchain é um lugar onde rodam as criptomoedas pensa assim onde rodam o dinheiro hoje no banco é eu quero te mandar grana tem que entrar no aplicativo do banco para o banco mandar eu quero fazer um pixel tem que pedir para o banco fazer eu quero mandar dinheiro eu quero fazer um emprego tem que ir no banco qualquer o banco tá centralizado o dinheiro de todo mundo tá aqui por isso que a galera ficou preocupada peraí os bancos nos Estados Unidos tudo quebrando eu vou deixar meu dinheiro no banco aí eu vou me ferrar igual esses milhões de pessoas se ferraram então esse cara criou esse negócio chamado blockchain que é como se voltar aqui né eu tô simplificando totalmente é como se fosse um banco que não tem dono e é de todo mundo ao mesmo tempo todo mundo tem acesso a tudo que tá lá você pode verificar tudo que acontece você manda as coisas por meio da blockchain eu eu agora eu posso chegar aqui te mandar dinheiro direto para você sem sem intermediário nenhum então o princípio da criptomoeda é a descentralização o que é descentralização é você parar de ter a centralização em algum lugar no caso o banco hoje eu posso mandar cripto para você você para mim eu posso mandar aqui lá para Tóquio que pode mandar para Índia que pode mandar para Alasca sem passar pelo sem passar por ninguém velho não tem instituição nenhuma não tem órgão e outra coisa criptomoeda não pertence a governo nenhum não é do Brasil não é dos Estados Unidos não é da da França não é de ninguém é do mundo todo descentralizado isso é incrível só que eu te pergunto você acha que os bancos e os governos querem isso claro que não exatamente então eles fazem é só que que acontece começou lá em 2008 2009 2010 o bagulho foi crescendo crescendo todo mundo metendo pau todo mundo metendo pau hoje já viram que não tem mais volta Itaú tá vendendo criptomoeda Nubank tá vendendo criptomoeda BTG tá vendendo criptomoeda tem vários países do mundo que os órgãos públicos já estão trabalhando com criptomoeda a prefeitura do Rio de Janeiro já falou que vai começar a aceitar imposto com criptomoeda então assim não tem volta e aí é importante eu tô falando todo esse panorama aqui pra você entender assim criptomoeda é um negócio incrível só que tem muita gente que relaciona criptomoeda com plataforma do leãozinho com golpe do jogador do palmeiras não tem nada a ver pensa dinheiro não existe golpe do pix é isso não faz com que o dinheiro seja ruim que o pix seja ruim né a mesma coisa criptomoeda é um negócio incrível só que assim como você não tem pilantra que aplica golpe usando dinheiro tem pilantra que aplica golpe usando criptomoeda vem cá investe aqui que eu vou fazer teu dinheiro dobrar em um dia a culpa não é da criptomoeda a culpa é do golpice de você que tá acreditando no golpista é a mesma coisa dinheiro mas como você saber que é o negócio então aí por isso que é importante você ter um mínimo de noção de como funciona os investimentos para você poder deduzir peraí dobrar meu dinheiro em um dia só se fazer as contas se você fizer daqui a um ano você tá o cara mais rico do mundo sabe então é absurdo eu falaria para a galera ganho garantido acima de 20% ao ano é golpe ganho garantido acima de 3% ao ano ao mês é golpe mas repara tô falando garantido criptomoeda tem criptomoeda que já valorizou 30% em um dia mas não é garantido exato então criptomoeda é isso tá mudando o mundo imagina que louco isso aqui ó a vilela você gosta de viajar né eu acho viajar muito louco hoje em dia até tem algumas contas e tal mas imagina uma moeda global que aceita em qualquer lugar que você for não precisa trocar não precisa ir na casa de câmbio aí você troca o real por dólar aí perde o maior grano nas taxas e depois você vai no Estados Unidos troca de novo depois quando você volta retroca você perde dinheiro pra caramba hoje isso já é uma realidade hoje em dia por exemplo você tem um cartão aqui não vou fazer propaganda aqui mas tem uma empresa que me patrocina tem um cartão cara qualquer país do mundo você consegue comprar o que você quiser com o teu cartão e vai descontar do teu saldo de bitcoin e ele já converte para moeda na hora então não tem que fazer câmbio de nada isso é muito louco vai diminuir o teu custo vai ter muito mais praticidade só que criptomoeda existe a rodo existe muito tipo de criptomoeda de dezenas de milhares de criptomoedas então o problema é você tem que saber onde você tá investindo porque assim como existe o bitcoin que hoje é sensacional e já tem tá sendo usado por praticamente todas as maiores empresas do planeta e planeta mesmo tipo google microsoft tesla disney tudo já tá usando blockchain e bitcoin também tem criptomoeda feita de fundo de quintal né então por exemplo se você manjar um pouco de tecnologia você consegue criar sua própria criptomoeda não sei se vocês assistiram aquela série round six que teve na netflix é muito louco e tal da hora alguém criou essa criptomoeda criptomoeda round six disparou todo mundo foi lá investir investiu quebrou em um dia no dia seguinte todo mundo perdeu tudo putz como é que você tá botando teu dinheiro numa criptomoeda do round de si qual que é a relevância porcaria é que nem quando morreu a rainha elizabeth fizeram a criptomoeda elizabeth queen pra que que serve essa droga sabe pra nada criaram virou meme e tal né então a gente tem vários tipos de criptomoeda por exemplo tem criptomoeda tem o bitcoin que é o bitcoin ele é o único ele só ele é o top é o principal e primeiro depois a gente tem as altcoins que que é altcoin coin quer dizer moeda e alt quer dizer alternativa então são criptomoedas alternativas ao bitcoin criptomoedas que não são o bitcoin porque o bitcoin é o bitcoin ele reina soberano ali aí começaram a surgir várias outras é o dólar dos coins é é por exemplo a gente vai ter ethereum que é super conhecida é a segunda maior do mundo baita cripto também muito útil e relevante a gente vai ter matique a gente vai ter solana vai ter um monte de coisa aí a gente tem também criptomoeda chamada meme coin meme coin quer dizer moeda do meme que é da round six do cachorro que peidou aí foi engraçado aí o cara fez o cripto do cachorro peidão mano qualquer inutilidade dá pra você criar uma criptomoeda tanto que tem uma categoria chamada shitcoin que é moeda de merda o próprio nome já mano essa é uma merda mas se você quiser sabe e tem algumas que estouram nossa é então você tem que tomar muito cuidado com isso agora você pode investir em criptomoeda desde que você lembre que é um investimento de renda variável desde que você entenda que a criptomoeda que você está investindo tem que ser relevante e útil no mundo cripto e não tem suas porcaria qualquer e eu nunca aconselho alguém que ainda está endividado e sem reserva de emergência a investir em criptomoeda eu sempre falo acerta sua sua família sua casa suas dívidas sua conta quita suas dívidas vai botando lá no que a gente falou antes a caixinha no porquinho CDB vai botando já botou já tá com a casa em ordem agora você pode avançar para criptomoeda aí você pode tentar algo que vai ter uma rentabilidade muito maior só que disposto a correr esse risco se não é o seu caso ainda não é hora para entrar nisso mas é muito louco eu falo né cuidado para não confundir plataforma lixo de criptomoeda com criptomoeda criptomoeda é muito louco só que sempre vai ter plataforma porcaria joguinho pilantra golpe que usa criptomoeda mas isso não quer dizer que a criptomoeda é ruim é o cara que é pilantra e você que tá sendo inocente de acreditar na mentira que ele tá falando e aí é uma dúvida aqui também que é sobre as nfts se vale a pena cara aí já complica já complica no sentido de que para mim o nft foi uma grande bolha foi um negócio que nossa estourou eu senti isso também né falar agora meio que sumiu a parada sumiu é tem gente que não concorda com isso que eu vou falar mas é o meu ponto de vista para mim foi uma bolha porque é um negocinho um selinho uma um virtual ali um desenho o que quer que seja só que por conta de gente famosa sem noção que começou a pagar milhões nisso a galera achou que era um mercado estupidamente incrível caramba não nem mar pagou seis milhões velho tem um aqui que custa só mil vou comprar tipo assim sabe fazendo comparações não tem nada a ver e até que esses famosos que compraram coisa de milhões se arrependeu porque hoje não vale nada então tem nft de tudo quanto é tipo tem coisas artísticas e nft por mais que eu acho que seja uma bolha é um negócio cresceu bastante a nba estava fazendo nft e um monte de coisa né tem algumas utilidades mas o ponto é que muita gente gente pagou milhões há uns anos atrás aí uns dois anos achando que ia ser um negócio que todo nft ia valorizar para caramba aí começaram a comprar coisa pagando caro e aí as pessoas viram que não era tudo aquilo e aí todo mundo ou muita gente perdeu dinheiro mas tem a sua utilidade então por exemplo tem alguns nfts que você compra que te dá acesso a alguma coisa então por exemplo faz conta que você cria o teu nft do inteligência limitada ó galera tem um nft aqui ó custa 50 reais quem quiser comprar beleza a pessoa depois pode querer vender mas você pode simplesmente falar assim quem comprar vai ter direito a like de graça a comentário de graça quem comprar esse aqui que é mais caro que custa mil vai conseguir vir aqui assistir da poltrona nossa entende é um nft que ele não conta apenas com a valorização do desenhinho ele tem um ganho palpável né isso ele normalmente dá acesso a alguma coisa tem muito time de futebol que faz isso você compra o negócio aí você tem direito a assistir o jogo mais barato então pensa nisso mas o que eu falo que foi uma bolha foi aquela época do neymar de ter comprado uns bagulho por milhões e aí a galera achou que ia estourar e passou um pouco tempo nem o do neymar nem os outros valia quase nada né então esse eu já acho que é um mercado mais complicado para você entrar diferente do bitcoin que ele não é um nft para você tentar vender e é um negócio que está mudando o mundo inclusive o sistema bancário cara esses dias o dono do deltbank né que é o bank da alemanha ele falou cara ele deu uma entrevista no google é só botar isso aí ele falou cara até 2030 criptomoeda já vai ter dominado tudo sabe será já tá indo muito rápido ah você tá sabendo do drex né agora o real vai ser digital também né como assim o drex a partir até o final desse nosso ano o real ele não vai ser substituído mas ele aos poucos vai começar a substituir o real de papel agora também vai usar a mesma tecnologia que eu falei do blockchain eu sempre tomo cuidado porque senão começa a ficar complexo esse assunto e parece que é mais difícil do que realmente é mas resumindo o governo o banco central vai começar a emitir né na blockchain que é no mundo virtual digital o drex como que é é digital real não lembro o que lá e o x é para parecer que é coisa tecnológica assim né que é na moda colocar x as pessoas vão começar a receber aposentadoria com drex cada drex vai valer exatamente um real tá por que que eles vão fazer isso porque querendo ou não custa dinheiro emitir dinheiro é papel que você está gastando a casa da moeda para emitir uma moeda ou vai sei lá não sei que material que aquele lá cobre não faço ideia é uma moeda gasta dinheiro imagina você ter uma moeda que não tem palpável que é o que é o bitcoin é qualquer criptomoeda é um dinheiro que você não pega me dá aqui um bitcoin não existe isso eu te transfiro o bitcoin que é o que já acontece hoje ninguém mais pega dinheiro para nada é tudo você faz piques e tal então o governo vai lançar o drex a estimativa a estimativa é que até o final desse ano aconteça e aí quando você abrir a tua conta ou você tiver alguma coisa em vez de estar real vai estar lá drex e aos poucos eles vão mudando isso e é um negócio que é complicado tem vários críticos sobre isso porque o banco ele vai ter como controlar o seu dinheiro de algumas formas isso aí é um assunto bem complexo tá bem complicado mas imagina que assim ah eu não quero drex não mas peraí se o banco começar a pagar aposentadorias todo mundo por drex não é questão de quer ou não quer vai ser drex e pronto então tem alguns lugares alguns países no mundo que isso gera uma discussão complicada porque por exemplo o banco pode começar a ver como que você está gastando o banco pode limitar quanto vai te liberar e quanto não vai o banco pode cortar uma parte do negócio enfim tem uma questão assim de o governo começar a centralizar de mais seu dinheiro mas o que eu quero deixar claro aqui é que esse assunto de criptomoeda moeda digital cripto ativo blockchain cara é questão de pouco tempo para isso aí dominar tudo tanto pensa no piques no começo todo mundo ficou com o pé atrás que peste é essa hoje em dia ninguém mais deixa de fazer piques e faz TED acho que até vão descontinuar o TED agora né tipo é todo mundo usa o piques pensa no cartão de crédito talvez no começo ninguém compra digital também tudo digital você não pega em dinheiro né pensa em ficha telefônica né antigamente a ficha telefônica depois foi substituído pelo cartão telefônico hoje não tem mais nada a tecnologia vem de uma forma que você pode falar que ah não vai dar não vai dar mas o tempo mostra que não tem volta e é o que vai acontecer com certeza com criptomoeda no mundo todo e é o que vai acontecer com criptomoeda no mundo todo e aí